Olá, seguidores do Conexão Sandas, razão de aspecto, cinemação, getro.com.br e WannabeNerd. Estamos aqui no quinto dia do festival e vamos falar agora de um filme argentino, um filme pequeno, mas muito legal, chamado El Perro no Secaixa, o cachorro que não ficava quieto, né? The Dog Wouldn't Be Quiet, em inglês. E aí, você achava que não existia filme argentino sem o Ricardo Darin aí no Brasil? Achou errado, otário? Sim, existem filmes argentinos sem o Ricardo Darin e Buenos Aires não é um lugar onde você vai e tem um milhão de Ricardo Darin andando pela rua. Bom, mas brincadeiras à parte, esse filme é um filme muito ousado e bizarro, por isso mesmo, muito legal. Em primeiro lugar, ele é todo filmado em preto e branco. O evento que dá nome ao filme é, na verdade, apenas um mote, né? Para alguns acontecimentos da vida do Sebastián, ou Sebás, que é o personagem principal, que por causa da sua cachorra que não fica quieta, acaba tendo uma série de problemas no lugar onde ele mora e no trabalho, né? Então, você leva a várias mudanças da vida dele, a várias coisas. Mas o filme, ele é bastante episódico, né? Ele vai emendando as situações, né? Desde que o Sebastián é a cachorra até ele casar, ter filho e coisas do gênero. E no meio desse processo, acontecem muitas coisas e muitas coisas diferentes, assim, algumas completamente bizarras, que a gente definitivamente não espera. Algumas que, inclusive, podem ser relacionadas com a pandemia, apesar de, mais uma vez, o filme não ter sido feito durante a pandemia, né? Mas existe uma coincidência de temas durante um trecho do filme. Ele é um filme simples, né? E até pelo baixo orçamento, eles usaram alguns recursos que acabaram deixando o filme interessante, né? Porque, por exemplo, em alguns momentos que eles precisavam mostrar algumas cenas mais difíceis de filmar, que exigiriam mais orçamento, por exemplo, uma morte, alguma coisa assim, eles usam ilustrações animadas, né? Muito mais barato de fazer e que, com o filme preto e branco, ficou muito, mas muito, mas muito legal. E funcionou dentro dessa lógica. E é um filme com humor muito ácido também. Muito ácido pra quem é sul-americano, né? Bom, pra mim, principalmente, sou do Rio Grande do Sul e morei no Uruguai, conheço bem a Argentina, né? Conhecer os hábitos castelhanos ali, a maneira como eles se comportam, dá pra entender bastante, grande parte da sutileza do humor e do comportamento daquelas pessoas que deixam o filme bastante divertido. Por isso, El Perro No Se Caixa vai ficar com 4 estrelas de 5. Eu gostei muito. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal pra você não custar nada e pra gente ajuda muito.